Fala galera do Nargily Club, beleza? Jôbert Maia com mais uma review pra vocês E hoje de um mini, que é o Mini Genius da Genius Ruka, beleza? E o setup de hoje? Uma brazuquinha, vaso de piti, Mini Genius, prato Asa da Oriente Ruka Roche OHT, 2 ar de coco e fumando a Dahlia Love 66 Que logo logo, vou gravar a review pra vocês também, beleza? Bom, como vocês estão vendo aqui, é uma stand de alumínio, tá? Ela é bem pequena aqui, ó Dá um palmo mais ou menos de altura completo aqui Então é bem portátil pra você colocar em cima de uma mesinha e tal Bem tranquilo Adam Stine, contando esse pedaço útil que fica pra dentro do vaso Tem 7cm, tá? O encaixe dele aqui eu achei bem interessante Porque ele não é direto aqui no coração da Stine Que algumas vezes acaba puxando água com muita facilidade pra mangueira Nesse caso ele tem um encaixe um pouco mais afastado aqui, tá? Então não sobe água com tanta facilidade Claro, acontece algumas vezes, mas não é com tanta facilidade É bem tranquilo mesmo Ele tem uma altura boa aqui o suficiente pra você colocar teu prato Pra ele não ficar pegando aqui na mangueira, tá? Claro, se você coloca um prato muito grande ele pega um pouquinho aqui Mas nada que vá atrapalhar, tá? Mas no caso nesse prato aqui tá perfeito Até tem uma distância boa ali da mangueira pro prato Que não atrapalha em nada, beleza? E o respiro dele, como vocês vão estar vendo aí É bem funcional, bem leve Ele já vem com a bolinha de plástico, tá? Ele tem 4 furos, tá? Na verdade não é furos, é 4 cortes assim É reto Que permite uma vazão melhor pra fumaça sair com bem mais facilidade Soprei com uma força razoável Que não sobe água fácil, tá? Claro, ele é um mini Se você soprar muito forte, como num grande, ele sobe um pouco Mas é bem raro mesmo subir água Até bem funcionar o respiro Duas Porgadinhas Ele já sai boa quantidade de fumaça, tá? Os arguilhas mini Por eles terem o coração oco Eles não limpam o vaso com tanta facilidade Tão rápido quanto os arguilhas grandes No caso, que tem aquele coração aqui preenchido Que com aquela parte ele encaixa, certo? Mas esse aqui ele não é totalmente oco, tá? Ele tem ali uma parte que vai afunilando ali Que é mais pra inclinado assim Então você consegue limpar bem o vaso ainda, tá? Bom, e a puxada Ele é muito leve Ele não perde em nada pra arguilha grande, tá? Quem gosta de Arguilha com fluxo é excelente Mas ele não é aquele fluxo exagerado Aquela montoeira de fluxo Que é uma coisa que eu gosto nos arguilhas da Genius Ruka Esse aqui é o segundo deles Mini Genius E tem o primeiro que é a Origem É uma puxada bem tranquila Não é aquela coisa exagerada, tá? Mas mesmo assim não deixa de ser leve, tá? O diâmetro interno dele aproximado é de 1,5 cm Tá? Bem tranquilo Não é nada restrito 1,5 cm aproximado, tá? Um outro ponto bem interessante dele Que aqui no encaixe de rocha Ele tem uma espécie de umas escadinhas Que não deixa o prato andar Se caso você dá uma batidinha ali sem querer O teu prato não vai deslizar pra lá nem pra cá Ele fica bem tranquilo aqui Como vocês estão vendo Tô mexendo O prato ficou ali Não tombou nem nada É tranquilo E aqui onde você encaixa o rocha Que tá a borracha Ele tem Umas espécies De umas paredinhas Assim que permite Travar melhor a borracha E o encaixe é bem grosso ali um pouco Até Você não precisa ficar se preocupando com borracha Que ele vai se adaptar perfeitamente Beleza? E um ponto em relação a estética dele Que é bem legal Ele já vem polido de fábrica Vem sempre bem espelhadinho Bem bonitinho ali, tá? É um arguilha sensacional, tá? Quanto ao respiro que eu falei pra vocês Se você não assuprar muito forte e exagerado Não sobe água É bem funcional o respiro mesmo Então é tranquilo Mas vocês tem que ter Essa consciência Que é um arguilha pequeno Que você não pode assuprar como num grande E depender do respiro ser funcional ou não O espaço Da água Aqui pro encaixe É bem menor Comparado a um arguilha grande Certo? Bom, então é isso aí galera Uma stand recomendadíssima Mini Genius Da Genius Ruka, tá? Qualquer dúvida Que vocês tiverem adicionais Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Podem perguntar Mesmo se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Do Narguilha e Club Pra acompanhar as nossas próximas reviews E é isso aí galera Até uma próxima review Um grande abraço Até mais E é isso aí